Meu saravá pra você que gosta da quimbanda, pra você que não sabe por que você cuida do seu Exu, não sabe quem é seu Exu, quer saber quem é seu Exu, quer acertar Exu e Pombageiro, mas você não tem compromisso nem contigo mesmo, vem comigo que hoje eu vou trazer um vídeo muito triste, mas um vídeo super necessário da espiritualidade pra que você não erre também. Vamos lá! Bom, gente, meu nome é pai Rafael Cigano, zelador da sociedade e um bandista da Lei Suprema, e hoje eu venho trazendo pra vocês aqui um vídeo muito chato, muito triste, mas necessário, tá? Que é dessa Pombageiro que eu tenho aqui, que é uma Pombageiro que eu fiz ano passado, eu mesmo fiz o assentamento dessa Pombageiro ano passado, o nome dela é Cigano, Pombageiro Cigano, tá? Mostrei pra vocês aí, o pessoal da Antiga aí deve ter visto esse assentamento, mas infelizmente a pessoa, né, que é dona desse assentamento aqui, a pessoa deixou de cuidar do assentamento, já tem meses já que a Pombageiro não come nada, dá a mão da pessoa, porque eu sempre estou agradando os Exus, todos os Exus aqui do meu terreiro, eles têm um cuidado semanal toda segunda-feira e tem um cuidado grande mensal toda segunda-feira, tem pessoas de fora aí, que vêm de fora do Rio de Janeiro, até pro meu terreiro aqui já viram cuidados, tem pessoas aí da live mesmo que participam aí, sabem como é que é o cuidado aqui intenso com o povo de rua, porque aqui na nossa Quimbana, a gente trata o Exu com muita sabedoria e muita firmeza. Mas, depois que, depois de uns meses aí, que essa filha estava cuidando do Exu, estava tudo indo muito bem, amizade boa entre eu e essa pessoa, tudo show de bola, mas infelizmente, essa pessoa veio perder um parente muito próximo, né, e depois que essa pessoa, ah, antes dessa pessoa perder o parente, o meu preto velho desceu em terra, tem um testemunho aqui, o preto velho desceu em terra, disse que ia, né, ia acontecer uma morte, né, na vida dessa pessoa, passei o recado, o parente dessa pessoa teve falecimento, eu não sei o que aconteceu com essa pessoa, se a cabeça dela embaraçou muito, eu não entendi o que aconteceu com ela. Mas, ela foi se afastando, se afastando, se afastando, disse que ia cuidar do Exu, não cuidou do Exu, nem da pombageira, e aí o primeiro que eu desmontei foi o Exu. Eu falei pra ela assim, olha, como você pagou pelo assentamento, ou você pede alguém pra vir aqui pra levar seu assentamento, que ela tem parentes aqui no Rio de Janeiro, mesmo ela estando do outro lado do mundo, né, ou você, você pega e desmancha o Exu, né. Aí ela falou que eu não estava entendendo ela, que ela estava num tempo difícil, e aí eu dei tempo pra ela pensar. E os meses foram se passando, se passando, se passando, se passando, se passando, estamos no final do ano e, infelizmente, não tem como eu ficar cuidando de uma pombageira que não é minha. Já mandei mensagem, não obtive resposta, não sei se ela me bloqueou do WhatsApp ou não, mas pra evitar qualquer confusão, estou fazendo esse vídeo aqui pra explicar pra você. Você que quer entrar pra Quimbanda, você que quer fazer um assentamento com o pai Rafael Cigano, então com o pai Júnior de Bulango, pai Chiquinha de Assis, pra qualquer pai de santo, tá, você quer fazer assentamento do seu Exu e da sua pombageira, você tem que saber muito bem o que você está fazendo. Quando a gente faz um assentamento, um assentamento, o assentamento do Exu é um ponto de força ao qual ele vai absorver toda a energia negativa sua que mandarem pra você e vai transformar em energia positiva. é onde você tem um altar do seu Exu, onde você tem o cuidado do seu Exu, da sua pombageira sempre, pra que você tenha a evolução espiritual, enfim, é uma sequência de coisas que o assentamento traz na nossa vida, né? E aí o que acontece? Quando você não cuida do seu Exu, porque você faz um laço com ele, você tem que cuidar dele e dela, né, no caso, e ela vai cuidar de você e sua vida vai pra frente, porque eu tenho provas e resultados de que essa pombageira trouxe positividade na vida dessa pessoa. Mas, infelizmente, cada um tem seu pensamento. Quando a pessoa pede, ah, Rafael, pode desmanchar o meu Exu e minha pombageira, eu não quero mais ficar na casa. Não quer mais? Não quer. Não quer, não quer. Não vou. E eu não sou a pessoa que eu fico, ah, não vai embora. Ah, não, eu não faço. Eu não quero mais? Tá, tchau, você segue sua vida, eu sigo a minha, porque de onde sai um, tem um monte, entendeu? Tinha uma feira de santa aí que fez um assentamento comigo também, ela saiu da casa, ah, Rafael, o que eu vou fazer com a minha pombageira? Você vai pegar e vai levar. No mesmo lugar onde está essa pombageira aqui agora, que é a entrada do terreiro, eu botei a pombageira dela aqui, acendi uma vela do lado, da mesma forma que eu fiz aqui, e fiz o trabalho de despachar o Exu. Aqui ainda está a pedra da pombageira, a pedra da pombageira está aqui, ó. Pra quem não sabe, o Exu de Kimbana, a pombageira, a pedra dela, o Otá, né, ele é removível da pombageira, do Exu não, é preso, né? E aí o que acontece? A pedra, eu vou levar ela na encruzilhada e vou deixar na encruzilhada, que foi de lá que eu tirei essa pedra aqui. Mas se for uma pedra de cachoeira, a gente vai guardar e vai levar pra cachoeira, sem problema nenhum, entendeu? Não tem problema nenhum, vou deixar guardada aqui na casa do Exu e vou levar, porque o fundamento do Exu está entre a pedra, o assentamento, o pai de santo e a pessoa, né? Então, a pessoa não quer mais fazer parte? Não tem problema. A gente vai pegar, vai desmanchar e vai entregar. Ah, rapaz, eu gastei muito dinheiro pra fazer o assentamento. Gastou o quê? Infelizmente, gasta muito, né? A gente tem ali, eu tenho coisas, elementos ali que não é barato. Outra coisa, esse assentamento, ele é muito grande. ó, vou mostrar pra vocês o tamanho desse assentamento, ó. Olha só o tamanho desse assentamento. Ele é muito grande. Tá recheado de coisas aqui. Esse vaso, ele foi comprado na Kadeg. Eu gastei, gastei um dinheiro pra dar uma limpeza, uma boniteza aqui, ó. Um assentamento pra ficar bonito, tá vendo? Uma coisa decente, uma coisa bonita. E o assentamento, ele tem esse fundo aqui, pra você poder botar o álcool, botar fogo. E o assentamento, ele prosseguir. Então é um gasto alto. Ó, eu vou comparar com vocês, vou comparar pra vocês verem, esse assentamento com o meu assentamento do Trancarruas. Olha o meu assentamento do Trancarruas. Tá vendo? Olha como ele é menor. Aqui ele é maior. Por quê? Porque a pessoa, a pessoa que fez o assentamento, tem uma coroa grande, entendeu? A pessoa poderia ser uma pessoa grande dentro da religião. A pessoa, a combate dessa pessoa trabalhou muito pra mim. só que eu não posso ficar com o teu assentamento. Você vai fazer quartinha comigo, por exemplo. Ó, esse ano agora, 2023, vou começar a assentar quartinha de Exu pras pessoas. Vou mostrar uma coisa. Essa quartinha aqui, foi assentada pra Pombageiro da Praia, só que eu já fiz o assentamento da Pombageiro da Praia ali. Entendeu? Então, muitos ingredientes daqui já saíram, ó. Tem só alguns ingredientes aqui dentro, mas a maioria já saiu. Por quê? Porque eu movi, eu tirei o axé daqui e botei lá, no assentamento. Mas a quartinha é uma versão mais barata pra você cuidar do seu Exu. Quando a gente vai fazer o corte, abre aqui, bota o axé e corta. Olha aqui, ó, como é que tá. Mas mesmo assim, você tem que ter um cuidado. Tem que lavar, tem que encher de cachaça, às vezes bota a Calinha da Rosa, bota 51, enche de cachaça até aqui, porque pra comprar uma bebida cara pra encher todo mês, fica difícil pra qualquer um e eu entendo. Entendeu? Só que a pessoa tem que ter sabedoria. Vai fazer um trato com o Exu? Vai começar a cuidar da tua espiritualidade? Você tem que saber o que você quer. Que se futuramente você não quiser, vai fazer o quê? Agora eu vou fazer o que aquela pombageira? É uma pena, um assentamento tão bonito, que é um dos mais bonitos que eu tenho aqui no meu terreiro. Essa cigana foi uma das mais bonitas que eu fiz aqui no meu terreiro. Só que, infelizmente, eu não posso ficar cuidando do Exu dos outros. Eu não posso dar conta do Exu dos outros. Vou mostrar mais uma parte dessa cigana, ó. É, eu não tive permissão pra mostrar, não. O senhor Navarrete não deixou. Mas, enfim, gente, vocês que vão cuidar na quimbanda, vocês que vão fazer trato com o Exu, vai cuidar na quimbanda, vai se firmar com a espiritualidade, tem que saber muito bem o que você quer. Porque Exu não é brincadeira. A sua vida hoje está boa pra fazer trato com o Exu, mas amanhã pode estar ruim. Exu não é culpado que a sua vida não está bem. Ah, Rafael, pergunta pro meu Exu e minha puma gira por que minha vida não está bem. Não sou eu que sou culpado, meu amor. Você tem que analisar as situações, você saber o porquê que está indo bem e por que não está. É muito triste você pegar e firmar um pacto, um trato com o Exu que você vai cuidar dele e vai cuidar de ti. É uma via de duas mãos e você... Ah, meu marido foi embora, não quero mais cuidar da minha puma gira. Ah, meu Exu foi embora, não quero mais cuidar dele. Ah, minha mulher me largou e não quero mais cuidar disso, não quero mais saber de um bando, não. Joga tudo fora. Igual já teve gente aqui que já fez assentamento comigo. Ah, não quero mais não. Vai, Rafael, joga essa porcaria fora aí. Eu não quero mais saber desse negócio de Exu. Exu é o demônio, só fez atraso da minha vida. Gente, eu não tenho problemas se eu não tenho nada a ver com a sua vida. Ah, Rafael, eu quero fazer um assentamento pra meu marido ficar melhor comigo. Não existe isso. Rafael, eu quero fazer um assentamento pra minha vida andar, caminhar melhor. Não existe isso. Se alguém te promete assentamento pra tua vida se dar um boom pra tu ficar rico, eu não vou fazer assentamento pra você. Vou fazer um assentamento pra mim, pra minha vida, pra mim ficar rico e eu explodir no mundo e não ficar precisando, ficar aturando gente chata, gente inconveniente e gente louca que fica, ó, com a cabeça pinel. Entendeu? Então, acham que antes de qualquer um de vocês, qualquer um de vocês fazer assentamento com Exu, trabalhe com Exu, trabalhe com Pombagira, pense bastante se é isso que vocês querem. Você pode estar na Suíça, na Suécia, no Japão, na China, na Angola, na... Qualquer lugar do mundo. O assentamento, ele pra qualquer pessoa e pra qualquer lugar do mundo. Esse negócio de só pode fazer assentamento quem é feito no santo, mentira. Mentira, porque Exu não é do candomblé. Então é mentira. Eu tinha uma feira de santo na Suíça que ela dizia que só podia fazer assentamento quem era do santo. E acabou que ela é do santo, mais de 50 anos de santo, ela foi embora do Axé, entendeu? Deixou a cigana dela aí comigo, entendeu? Deixou a padilha dela aí comigo também e tá aí. Deixou até o marabô do filho dela comigo. Tá aí. Eu tive que desmanchar, entendeu? Então, antes que você fizer um trato com Exu, fazer o seu assentamento, guarda teu dinheiro. É tão caro o assentamento. Sabe quanto é um par de alianças pra botar dentro de uma Pombageira? 1.200, 2.000 reais, 3.000 reais. Só o par de aliança pra botar dentro da Pombageira. E eu tenho um certo absoluto que se eu abrir aquilo ali você vai ver o par ali dentro. Nota fiscal da aliança, eu tenho. Tudo comprado eu mando pro cliente. O cliente pode ter em outro lugar do mundo, mas eu mando, ó, porque eu não gosto de assunto, não gosto de conversa. Entendeu? Agora, infelizmente, se a pessoa não cuida do Exu, não cuida da Pombageira, eu não vou ficar tirando os frangos do meu Exu, dos filhos de santo que cuidam aqui pra dar pra ela. É triste eu falar isso? É. Não é falta de respeito da minha parte. Só que venhamos e convenhamos. Sabe quem tem que cobrar da pessoa por ter deixado o Exu abandonado? O Exu! Sabe quem tem que cobrar da pessoa porque deu a louca e saiu do terreiro ou então não quer mais cuida da Pombageira e abandonou? O Exu e a Pombageira. Não sou eu, não. Eu não vou pegar e botar pimenta no assentamento igual fazem, não. Você sai da casa do teu pai de santo sabe o que eles fazem? Bota terra de cemitério em cima, bota a cabeça de bicho pra ficar podre em cima do teu assentamento, pra trazer negatividade, bota sapo amarrado em cima do assentamento pra trazer negatividade, bota tudo que não presta em cima do assentamento, pode nojo, pode miséria, pode desgraça, pode fundan em cima dos assentamentos pra trazer negatividade. Eles pegam a pedra da Pombageira, bota num saco preto, amarra, joga no lixo, na caçamba do lixo pra tua vida ir toda pra trás. Entendeu? Então, antes de você firmar com a pessoa, saiba com quem você tá fazendo. Porque Exu não é brincadeira não, Exu não brinca, Exu não é de brincadeira. Eu não tô fazendo esse vídeo pra essa filha de santo que saiu da casa, não. Estou fazendo um vídeo pra todos vocês que me assistem e fica pedindo pra entrar pro terreiro, ou então fica pedindo pra fazer um assentamento, eu escolho muito bem com quem eu vou lidar. Sabe por quê? Da mesma forma que é fácil pra mim fazer um assentamento pra você, também é fácil pra mim pegar e mandar até pelo SEDEX, o assentamento pelo SEDEX, pra nunca mais ver você. Entendeu? Então, infelizmente, essa vai ser desmanchada, hoje eu vou começar a desmanchar, vou mostrar no YouTube, o pessoal que é membro aprendiz ou executivo, vai ver o desmanchando assentamento e vai ver o que que tem ali dentro. Tá bom? Então, gente, ó, vamos ter mais consciência. Umbanda e Kimbanda não é brincadeira não. Da mesma forma que na Umbanda você tem que ter muita sabedoria pra usar uma guia, na Kimbanda você tem que ter muita sabedoria pra você trabalhar com os Exus. Tá bom? Muito feio isso. Um beijo no coração e é triste esse vídeo, mas necessário. Eu não tô aqui pra enganar ninguém. Eu não tô aqui pra ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Também não estou aqui pra ficar acolhendo gente louca de jeito nenhum que eu tenho muito problema e não fico passando meu problema pra ninguém da internet. Um beijo, saravá e sabedoria. Tchau, tchau, gente.